Olá, eu sou a Susana Dandlen, sou argentina, há 18 anos que moro em Portugal e gosto muito de estar cá. A minha grande ideia foi a PharmaPlant, uma marca de venda de óleos essenciais e, em breve, cosmética natural. Estamos sediados no Parque Empresarial de Alcutim, no Algarve. Este projeto começou com uma ideia que tive com outros colegas da Universidade do Algarve, também investigadores lá, onde concorrimos a um concurso de inovação. E tivemos esta ideia, preparamos o projeto, correu tudo muito bem, mas a ideia ficou um pouco no stand-by até nós vermos se realmente iríamos avançar ou não. O que nós fazemos é, primeiro, trabalhamos com as plantas, primeiro, e isso foi o que demorou um pouco o arranque do negócio. Nós vimos que, para que o negócio seja rentável, as plantas têm que ter certas condições. Portanto, tem a ver a rentabilidade, o rendimento de óleo dessas plantas e a composição. Este é um trabalho demorado, não é qualquer planta, não é qualquer planta aromática que está por aí, e porque também há outra coisa a ter em conta, que o sítio onde a planta está colocada também pode influenciar a composição depois do óleo. O processo é completamente natural, não tem nenhum tipo de químicos, é uma extração só por arrastro de vapor, e pronto, que isso é o que nós achamos que dá um produto de uma alta qualidade. Nós temos uma marca registrada para toda a Europa, que é a marca PharmaPlant. É uma marca que realmente chama a atenção, e estamos confiantes porque temos muita procura, e às vezes o que nós conseguimos é ter a dimensão para poder dar resposta a essa procura. Os nossos principais clientes são normalmente de fora de Portugal, que compram online, quase todos. Depois temos também contactos de empresas estrangeiras, que por e-mail nos contactam para ver se podemos fornecer um tipo de produto específico. No futuro, perspectivamos abrir uma área nova na empresa, se conseguimos os investimentos certos, que é para a produção de extratos vegetais, sempre a base de plantas, e das mesmas plantas, produção de extratos, e talvez adaptamos um pouco mais à área de aromaterapia, e demais de homeopatia, de tinturas, pronto, essa será a aposta a nossa futura. Este programa tem o apoio de RER. As grandes ideias têm o apoio de uma grande rede. De Liberty Seguros. Protegemos as boas ideias. Can you feel the news? The crowd of spaces in horizon scenarios.